Presidente do Partido Democrático, Enzineiro Mariano Asanami Sabino, inaugura BEMOS e Jéssico Rolsa, posto administrativo Maliana, município Bobanaro. Ceremonia e inauguração para BEMOS, Né, Halau e Jaldea, Taugol, Jéssico Rolsa, posto administrativo Maliana, município Bobanaro, sábado, semana com todo. Ceremonia e inauguração para BEMOS, Né, Halau e Jaldea, Taugol, estrangeiro Então, aubou lona. Se que é, Monsi Lunaro, o companheiro Vitor, o companheiro Belo. A mim é a Fati Nané, o primeiro, a mim encontro é a cara acabou. Depois de ananê então a mim, decidi então a mim para atumar a surfeira cada metro. Bem, a distância de 1.200 metros mais ou menos. Depois da data de metro, a gente não vai surar, não é custo Então, a gente vai fazer um grupo de Facebook Município de Município de Município Então, a gente vai apoiar o grupo aqui Então, a gente vai fazer o nome Porque o nome é 90 dólares 3 por 4 Então, a gente vai fazer 540 dólares para a sociedade Então, a gente vai fazer o acesso Então, a gente vai fazer 2 vezes 2 Depois, a gente vai fazer 2 Então, a gente vai fazer 8 mil litros A gente vai fazer o que a gente vai fazer É um litro de um alvo Bataco não vai usar, a gente vai fazer 150 bataco A gente vai fazer 5 mil litros A gente vai fazer o que a gente vai fazer 22 sacas, 100 dólares 20 betão, Ruanolo Então, a gente vai fazer 8 mil litros 80 dólares Rai, 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 Rai Então, o total de gastos para a gente vai fazer 875 dólares Contribuição, Rai, 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 Rai Rai, Rai, Rai Rai, 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 Rai Rai, 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 Rai Depois de 20 anos 1000, Rai, 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 Rai ir E se tiver em uma barraza o emas. Beba emas. E as barras, beba balada, beba emas, beba energia. E as pessoas brigarem, vão ser uma base de cuidado com as mãos. Uma coisa que nos00 vai acontecer, o nosso país é um barraza. O barraza é um bom terço. O barraza é um bom terço. E o barraza é um bom terço. Não é importante. Então, nós precisamos de uma barragem boa para assegurar a natureza e a irrigação. Então, a irrigação tem que ir para o mar. Então, a natureza e a colher da latula precisa de reserva bem. Bem, nós precisamos de uma barragem natural, mas nós não utilizamos o dia. E a política do país, essa é uma política importante do Partido Democrático. Então, nós vamos dizer que nós vamos dizer que vamos dizer que nós vamos fazer isso aqui. Mas isso é o que nós somos a fazer. E nós vamos dizer que nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos fazer isso aqui e nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos fazer isso aqui aqui. E nós precisamos de uma barragem de água e hidrogênio. O que é que é que é que é? e não recebeu o sinal de todos os partidos que estão fazendo, mas há militantes de esquadros que estão fazendo o seu companheiro. Então, nós iniciamos com o companheiro Vítor para fazer o nosso país. O país se fornece um país mais rápido, e nós vamos pedir. Nós vamos pedir para que o país seja capaz, porque o país não precisa ser e precisa ser, e nós vamos pedir para o país, nós vamos pedir que o país precisa ser, Rio, Bahia e Mahoto. Rio, Bahia e Mahoto.